Nesse vídeo você vai ter um guia completo do metrô de Nova York, que ele é muito fácil de andar uma vez que você pega o jeito, mas que pra quem é iniciante nesse mundo de metrô aí pode ser um pouco desafiador. Mas não se preocupem que eu vou dar todas as dicas e depois desse vídeo aqui você vai poder viajar com muita tranquilidade pra Nova York. Então antes disso, roda a vinheta! Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. E recentemente eu estive em Nova York e o meio de transporte que eu mais utilizei foi o metrô. Então eu vou falar tudo pra vocês aqui agora e se vocês gostarem desse vídeo, considerem se inscrever, deixar um like. Tá saindo muito conteúdo de Nova York aqui no canal. E como eu sempre falo, aqui na descrição tem links pra vocês viajarem com muito mais conforto, muito mais barato. Links que vocês ajudam o canal se vocês comprarem a partir dele. E tem vídeo de todas essas facilidades, como conta bancária internacional, chip de viagem, enfim, confira os links aí que tão muito da hora. E gente, vamos falar um pouquinho aqui de metrô de Nova York. Pra quem não sabe, é um metrô gigantesco, porque Nova York é gigantesca, né? Nova York tem cinco grandes bairros, que são eles Manhattan, que é o bairro central, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Se você vai pra Nova York, é bem possível que a maior parte dos seus passeios vai estar ali em Manhattan, mas às vezes você vai pra um pouquinho em Brooklyn, você pode até no Queens, tem gente que vai pro Bronx, enfim. Mas Manhattan seria o principal. E saiba que o metrô cobre todas essas áreas, então você pode andar tranquilamente por ele. E eu vou te dar um guia completo aqui de como andar por ele. Vamos começar pelos preços. Uma viagem única de metrô, lá de Nova York, custa R$2,90 em dólar. Mas eu recomendo que você compre ou passe semanal de sete dias, se você for ficar uma semana, se for ficar um pouco menos que uma semana, enfim. Ou até se você for ficar mais tempo, você compra o passe mensal, que dura 30 dias e é ilimitado. O passe semanal, ele custa R$34, mais R$1, que é pra comprar o cartão. Então você vai comprar o cartão e você não joga ele fora, tá? Você guarda ele, que você vai utilizar esse mesmo cartão pra todas as vezes que você for andar de metrô. E se for um passe mensal, ele custa R$132. E pra você não precisar fazer, eu fiz as contas e pra compensar comprar esse passe, se você comprar o semanal, você tem que fazer no mínimo 12 viagens. E se você comprar o passe mensal, você tem que fazer no mínimo 46 viagens. E assim, gente, eu em uma semana, como eu já tinha o metrô pago, né? Ele era ilimitado, eu utilizei ele pra tudo, eu não ficava andando à toa. E no final, eu andei nele 24 vezes. Lembrando que eu precisava andar 12 vezes pra compensar, né? Eu andei o dobro, eu andei 24. Então se eu não tivesse comprado esse cartão ilimitado aqui, eu teria que ter pago mais de R$70 de metrô, que dá aí seus quase R$400. Então eu paguei só R$35. Só não, né? É um valor elevado, mas assim, R$35 e eu andei de metrô quantas vezes eu queria. E esse é um mapa de metrô, pra quem nunca andou de metrô, talvez seja um pouco confuso, mas não se preocupem que eu vou explicar pra vocês tudo. Manhattan, que é a área principal lá, ela é conhecida por ter avenidas e ruas cortando elas. Então é muito comum você falar, ah, fica ali na esquina da 5ª avenida com a rua 48. Então lá, você olhando no mapa, você vai saber onde é certinho. Mas o melhor é você usar a tecnologia a seu favor. E eu indico que você use o Google Maps, mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. As linhas, elas têm cores diferentes, mas tem diferentes linhas que têm a mesma cor. Espero que essa frase não tenha ficado confusa. Mas só pra exemplificar, a linha verde, ela pode ser a linha 4, ou a linha 5, ou a linha 6. Então não só, tipo assim, ah, eu tenho que pegar a linha verde, vou entrar no primeiro metrô que chegar na linha verde. Não, porque a linha 4 vai pra um rumo, a linha 5 vai pra outro rumo, e a linha 6 vai pra outro rumo. Então dependendo, pode ser que você não chegue na estação que você quer. Tem várias linhas que são locais, que são as linhas mais de número ali, e algumas das letras. E tem linhas que são expressas. E qual que é a diferença? As linhas locais, elas param em todas as estações. Já as linhas expressas, elas param somente em algumas estações. Em outras, elas vão passar reto. Então toma cuidado com isso também, que se for uma linha expressa, talvez ela pode passar reto da estação que você quer descer. E tem estações que têm o mesmo nome, porque elas são grandes e ocupam ali várias ruas, tá? Então pode ser que você desça numa escada ali na estação 23, ou você anda mais dois quarteirões e tem uma escada pra estação 23 também. Porque a estação é simplesmente gigante, ela é subterrânea, como é um metrô, né? Então você nem fica sabendo, mas tem toda ali uma cidade de metrô ali embaixo de você. E o ideal pra você se movimentar lá por Nova York e entrar na escadinha, entrar na estação certa, na escadinha que vai pra baixo, né? É você ver o rumo que vai cada linha. Basicamente, pra você usar metrô, vai ser muito mais fácil você andar de cima pra baixo. Se você quiser fazer uma rota que seja da direita ou pra esquerda, lá no mapa de Manhattan, o metrô pode ser que não seja a melhor escolha, apesar de que tem jeito de você fazer. Mas de cima pra baixo é o melhor. Por quê? Porque se você nunca pegou um metrô, eu vou te explicar um pouquinho aqui. O metrô, basicamente, você pode pegar ele pra duas direções diferentes. Imagina que você tem uma linha de metrô que faz esse trajeto aqui, esse trajeto reto. E nas pontas das linhas tem duas estações. Vamos colocar aqui que tem a estação verde e aqui a estação vermelha, né? Então, vamos supor que você tá bem aqui no meio. Você tá aqui e você quer vir pra cá, no meio aqui. Aqui tá a estação verde, né? Você tá aqui e você quer vir aqui pro meio. Então, você vai ter que pegar um metrô que esteja sentido estação verde. Porque se você pegar um metrô sentido estação vermelha, você vai pro lado de lá, entendeu? Então, você tem que pegar aqui o metrô sentido linha verde. Mas você não vai até a linha verde, você vai descer na sua estação ali, que é uma estação central ali qualquer. Deu pra entender, gente? Eu achei que ficou um pouco confuso. Mas como eu falei que pra andar de metrô você vai se movimentar pra cima ou pra baixo no mapa, é muito comum que as estações, as linhas, elas tenham um rumo ou uptown e bronx. Uptown, então, pra cima, né? Up, pra cima da cidade. Ou downtown, que aí seria o centro ali, mas down, pra baixo, né? Downtown e Brooklyn, porque o Brooklyn fica pra baixo. É muito comum que você tenha, por exemplo, que decidir se você vai pegar uma linha sentido uptown e bronx, ou downtown e Brooklyn. E aí, você vai decidir ali com base pra onde você quer ir. Ou você vai jogar no Google Maps e ele já vai te dar a informação pronta. E tem estações maiores que na mesma escadinha você já vai descer, já vai ter as duas direções. Você vai descer e vai ter, por exemplo, a direita você vai pegar a plataforma downtown, esquerda você vai pegar a estação downtown. Então, na mesma estação tem as plataformas pros dois lados. Mas tem estações menores, que aí tem uma escadinha que você vai achar, e ela só é o rumo downtown. E aí você tem que achar ali na rua mesmo, ali no nível superior, outra escada que tem uma placa escrita downtown. Então, se você vai ter um escrito uptown, o outro vai ser downtown separado. E tem estações maiores que vai ter os dois juntos. Tudo vai depender, mas como eu falei anteriormente, se você jogar no Google Maps, ele já vai te dar até essa informação. Eu vou fazer uma simulação pra vocês daqui a pouco. Tem algumas estações que tem elevador, e esse elevador normalmente não fica junto com a escada. Ele fica, tipo assim, numa área isolada ali na rua. Então, você às vezes pode ter que procurar, se você quiser usar o elevador. E tem estações que são acessíveis e estações que não são. Mas isso você só vai saber olhando o mapa de Nova York. Não são todas as estações que são acessíveis. As estações tem Wi-Fi, se você precisar, tá? Mas eu utilizei também meu 4G, que eu utilizei da AirAlo. Vai ter vídeo aqui no canal também, tá? Que foi a internet móvel de um eSIM, que chama AirAlo, tá? Muito bom, por sinal. E ele funcionava perfeitamente na estação. Só quando a gente tava viajando de metrô que ele não funcionava, porque também a gente tava ali no subterrâneozão, ali, com muita interferência, e aí não funcionava direito. Mas era só a gente parar numa estação e ele abrir a porta que a internet voltava. E assim, gente, o metrô pode ser que tenha algumas pessoas meio doidas, digamos assim. Eu não quero parecer preconceituoso, tá? Mas tem algumas pessoas, assim, que às vezes é melhor você não mexer. Porque são pessoas que, só de você encarar elas, às vezes vão querer arrumar confusão com você. Tem história aí de gente que quis agredir já, que cuspiu em pessoas. Então, assim, se você vê uma pessoa ali falando sozinha, se você vê uma pessoa ali agindo um pouco diferente, não olhe, não filme, não interage. Porque, às vezes, é só uma simples olhada pra pessoa ver que você tá olhando pra ela, e aí ela vai justamente em você, pra te agredir, te gritar com você, enfim. Então, como você tá de férias ali num momento mais descontraído, não olhe, não fique dando muito ibope, assim, e tome cuidado, tá? E dentro do metrô, você também vai achar todas as estações que ele vai parar, e também tem uma voz lá que vai falando qual estação é qual. E também, quando você chegar em cada estação, vai ter uma placa gigante falando lá, ó, você chegou na estação, rua 32, na rua 23, enfim. Então, fique de olho sempre nas placas. E tome cuidado com seus pertences, porque o metrô, ele não é tão limpo assim, ele tem ratos, a estação tem rato, ela fede um pouco de xixi, tem gente doida, tem morador de rua, tem ladrões, tem pickpockets. Então, tome cuidado com seus pertences, e tome cuidado também com a higiene. O metrô, ele é 24 horas, mas tem várias linhas que elas mudam de trajeto conforme a madrugada. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui agora, porque senão vai só confundir a cabeça de vocês. E nem eu entendi muito bem, pra ser bem sincero. E o passe de metrô ilimitado, que é aquele cartãozinho que eu mostrei agora pra vocês, ele funciona também pra ônibus, tá? Então, vocês podem andar de ônibus também. Inclusive, o ônibus, ele é mais efetivo pra você andar de leste a oeste. Lembra que eu falei que pra andar de norte e sul, o metrô é bom, mas pra leste a oeste, às vezes, ele pode não ser tão bom? Então, você pode andar de leste a oeste. Procurem, inclusive, por Bus Crosstown, que é um ônibus, né, que ele faz um cruzamento pela cidade em linha reta. Como eu falei, questão de pagamento, pra você comprar, você paga ali direto na maquininha. E o metrô de Nova York foi um dos únicos lugares, tiveram quatro lugares na minha viagem inteira. O metrô foi um deles, que não aceitou o meu cartão da Wyze. Então, eu tive que pagar no dinheiro, tá? Então, é só ter um pouco de dinheiro trocado ali, você pode pagar com notas maiores de 50, 20 dólares. Você vai pagar ali, eles vão te devolver o troco e vão te dar o cartão. Ou você pode pagar contactless. Então, usando seu celular, Apple Watch, Smart Watch, enfim, direto ali na catraca. Você só aproxima lá, vai fazer o pagamento e você passa a catraca. Mas claro que vai sair um pouco mais caro, né? E a criança, que ela tem até 1,12m, ela não paga passagem. Você pode solicitar que alguém abra a porta de emergência pra você, mas não são todas as estações que tem trabalhadores. Ou você pode simplesmente pedir pra criança passar por debaixo da catraca. O cartão ilimitado, ele tem um limite, que você pode utilizar ele uma vez a cada 18 minutos. Então, você não pode ficar passando ele várias vezes. Então, a cada 18 minutos, você pode utilizar ele novamente. Já se você comprar um cartão que você for fazendo recarga nele, de dinheiro, pagar o preço normal toda vez que você andar, você pode usar mais de uma pessoa também. O cartão, ele tem meio que uma maneira certa de você passar ele. Você não pode passar ele nem muito rápido, nem muito devagar. É um pouquinho, ele é trabalhoso, mas depois que você pega a velocidade que tem que passar ele na maquininha, ele passa de uma vez, tá? E pra finalizar, eu tô aqui agora com o meu celular e o Google Maps aberto. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem utilizar o Google Maps pra fazer uma rota de metrô simplificada, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, eu tô aqui na ponte do Brooklyn, que fica lá em Manhattan, né? E vamos colocar que eu quero ir... Isso aqui são tudo pontos turísticos que eu marquei no meu mapa, tá? Quem quiser comprar o meu mapa de Nova York, ele tá à venda no Hotmart, o link tá aparecendo aqui agora pra vocês. Vale muito a pena, tá? Tem um mapa completo com todos os pontos turísticos de Nova York. Vamos supor que eu tô na ponte do Brooklyn. E eu vou aqui em Rotas. E de Rotas, eu vou colocar aqui o ponto de partida, o meu hotel, que é o Hotel Edison, que foi o hotel que eu me hospedei lá. Era um hotel que fica perto da Times Square. Um hotel bom, mas que também tem muitas frescuras lá, com café da manhã, com receber e comendo. Então, eu também não vou indicar eles muito aqui, não, tá? Já fizeram a rota aqui de carro, como você pode ver aqui em cima, ó. Eu tô fazendo a rota de carro. Só que aqui tem a opção de moto, ou a opção de metrô, ou a opção a pé. A pé eu levaria uma hora e meia. Obviamente que eu não faria isso a pé, né? Mas vamos colocar aqui, ó, no metrô, que tá falando que levaria 26 minutos. Aqui já tá mostrando, ó, se eu fosse fazer a partida às 11h15 da manhã, os melhores trajetos, quais são os metrôs que passariam e tudo mais. Ó, vamos ver essa primeira opção aqui, ó. A primeira opção tá falando que eu precisaria andar por 4 minutos, depois pegar a linha amarela, que é a linha MRW, e depois pegar a linha verde, que é a linha 5, 6. Então, vamos clicar aqui, tá falando que levaria 26 minutos, né? Se eu clicar nela, ele vai me dar todo o meu trajeto. Do Hotel Edson, eu caminharia por 4 minutos pra chegar na estação 49 Street, na estação Rua 49, né? E tá falando aqui, ó, olha todas as informações, gente, que você tem aqui acesso no Google Maps. Tá falando aí da movimentação da estação, tá falando onde que você tem que entrar, então, pra você entrar entre a 7ª avenida e a Rua 47, pra você seguir as placas que indicam Downtown e Brooklyn, como eu falei pra vocês, né? Ou vai tá Uptown e Bronx, ou Downtown e Brooklyn. Seguir as placas indicando Downtown e Brooklyn, e entrar no metrô N, que é sentido Coney Island e Steel Avenue. Então, isso é tudo que você precisa saber, gente. Tá tudo aqui no Google Maps. Você vai andar até a estação 49, você vai descer a escadinha no sentido que tiver escrito Downtown e Brooklyn, você vai pegar a linha N, que é a linha amarela, sentido Coney Island e Steel Avenue. E eles olham aqui o horário de partida do próximo metrô, tá? Aqui tá 10h19, porque lá em Nova York é uma hora pra trás, tá? Então, 10h19, daqui 2 minutos, no caso, né? Vai parar esse metrô aqui lá na estação. Esse metrô N, daqui 2 minutos, vai parar lá. E tá até falando aqui, ó, como está o veículo. Você pode colocar aqui, ó, segurança, se ele está muito cheio, se está acessível, enfim. Em seguida, tem aqui, ó, próximas partidas. Então, tá falando aqui todas as linhas que vão passar nessa plataforma que você vai esperar. Então, agora, às 10h19 da manhã, vai passar o N. Depois, às 10h25, vai passar o R. Depois, às 10h25, também vai passar o W. Você pode até clicar em mais partidas e, ó, o N vai passar daqui 3 minutos, né? Se você perder ele, vai passar um novo N daqui 10 minutos. Se você perder ele, ele vai passar um novo N daqui 19 minutos. E por aí fica. Então, você não precisa ficar preocupado com perder um metrô, tá? Vou voltar aqui. E aqui tá falando, ó, você vai pegar o N, ele vai estar na 49th Street, é a estação que você vai começar. E você vai percorrer por 3 paradas. Se a gente clicar aqui, ó, tem até o nome das paradas que você vai percorrer. Você vai percorrer a parada Times Square e 42th Street. Você vai percorrer a parada 34th Street, Herald Square. E você vai descer na estação 14th Street, ou seja, 14, rua 14, Union Square. Tá falando pra você descer nessa estação aqui, na estação 14. Conseguem ver? Você vai subir aqui na estação 49, vai passar por duas estações e vai descer na terceira, que é a 14. Depois, você vai andar 2 minutos e isso aqui é importante falar que como você vai fazer ali um translado, você nem vai precisar sair da estação, tá? Quando tem esse translado aqui, que é uma troca de um metrô pro outro, é normalmente dentro da estação mesmo. Então, tá falando aqui, 2 minutos você vai andar, você vai chegar em outra plataforma e tá falando aqui de novo, você vai estar aqui, ó. Tá vendo que é a mesma estação, né? A amarela e a verde. Então, nessa estação aqui, ó, que é a rua 14 e a Union Square, ela sai tanto a linha amarela quanto a linha verde. Olha que legal. Então, beleza. Você chegou lá na Union Square, na estação, você vai andar, até você estar falando aqui, ó. Siga as placas que indicam Brooklyn Bridge City Hall Local 6. E agora você vai pegar a linha 6, que vai pra Brooklyn Bridge City Hall. Então, é só você olhar nas placas lá, que vai ter uma placa indicativa, as placas lá são muito boas, tá? Você não precisa sair da estação, você vai procurar uma placa que vai dizer Brooklyn Bridge City Hall e vai ter o número 6 verde. E aqui também tá tendo todas as informações. Vai sair um metrô 6 às 10h29, ou então, se você perder ele, você vai ter outro, ó, às 10h31, às 10h35 que sai o número 5, mas não é isso que a gente quer. Aí depois, às 10h36 sai um número 6. Se você perder aqui o número 6, que sai às 10h29, vai sair um novo número 6 às 10h36, 7 minutos depois. Então, é só esperar lá e ficar de olho no telão, nas placas que tem lá informando tudo isso. Vou voltar aqui de novo. E tá falando aqui, ó, você vai pegar então o 6, sentido Brooklyn Bridge, e você vai percorrer 5 paradas. São elas, Astor PL, Bleaker Street, Spring Street, Canal Street, e você vai descer na Brooklyn Bridge City Hall. E aí você desceu na Brooklyn Bridge City Hall, aí tá falando que é até o que você tem que fazer aqui, ó. Você vai sair por essa saída aqui, ó, Central Street e Chamber Street, no corner, ou seja, na esquina Southeast, que é SE. Então, tudo isso vai estar escrito lá. Vai ter, por exemplo, saída SE, que é saída pra Southeast, saída NE, que é saída pra Northeast, então Noroeste e Sudeste, tá? Então, tudo isso, as placas vão informando, é só você ficar de olho nas placas e tá com o seu Google Maps na mão que você vai pra qualquer lugar de Nova York, tá, gente? E por fim, tá falando que quando você sair aqui pela SE Corner, você vai andar mais dois minutos, dois minutinhos, e você vai chegar na ponte do Brooklyn. Olha que maravilha, gente! Então, assim, o Google Maps, ele te facilita demais a vida, você anda em qualquer lugar em Nova York só tendo o Google Maps, seu cartão de metrô ilimitado e um pouco de boa vontade. E aí, gente, você pode até dar uma olhada aqui, ó, no mapa, porque olha aqui, ó, o mapa, ele vai te mostrando, se você der um zoom, ó, o Hotel Edson, ele tá aqui, ó, olha o tantinho que você teria que andar pra chegar na estação que você pegaria o seu metrô N. Então, ó, você andaria só um pouquinho, só virar a esquina ali, isso aqui é a Times Square, tá? É a Seven Fevenu, é a Times Square. Aí você pegaria lá o metrô N, andaria toda a linha amarela aqui, ó, e, ah, gente, ó, cada um desses MTA que aparece aqui, tá? MTA é um metrô, só pra vocês saberem, tá? Uma estação de metrô. Olha o tanto de MTA, MTA que tem aqui. Tudo isso são estações de metrô, tá? Você vai andar a linha N, blá, 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 vai andando, aí chegou aqui, você vai parar e andar um pouquinho pra chegar na linha verde. Aí chegou na linha verde, você vai descer, 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 descer de metrô, até você chegar aqui na estação. Quando você desce na Chamber Street, você anda só onde tem esse pontilhado azul, e você chega na Brooklyn Bridge, que é todo esse espaço amarelo aqui, ó, Brooklyn Bridge. Então, com isso, você economiza muito tempo, você anda só um pouquinho, e chega no seu ponto. E aí, gente, você pode fazer isso aqui pra qualquer ponto turístico de uma varia que você tiver. Você pode fazer até, vamos supor, você tá em qualquer lugar, digita lá Brooklyn Bridge, rota, que ele vai te dar a melhor rota otimizada. Você não precisa nem colocar, tipo, do Hotel Edson pra Brooklyn Bridge. Qualquer lugar que você tá, você coloca ali Brooklyn Bridge, rota, e ele vai, aqui, ó, você pode ou informar o ponto de partida, ou, enfim, e colocar de qualquer lugar aqui, desses lugares que você tá aqui, e ele vai te fornecer a melhor rota otimizada, e você pode pegar qual rota você quiser, o mapa vai te informar tudo. Eu espero que tenha conseguido ficar claro, mas, claro, se vocês quiserem uma consultoria, um pouco mais de explicação sobre isso, podem me procurar nas minhas redes também, ou se quiserem um vídeo só com esse, essa parte aqui também, podem me pedir que eu faça, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro o que eu expliquei aqui agora. Então, gente, isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre metrô, eu espero que tenha conseguido ficar claro que essa simulação tenha ajudado, mas se ainda tiver dúvida, podem me perguntar aí também, tá? Então, nesse vídeo eu fico por aqui, como sempre, se vocês gostaram agora, sim, deixa um like pra ajudar o canal, vocês podem contribuir financeiramente, se quiserem aí, se o vídeo tiver ajudado, enfim, se quiserem uma consultoria especializada, meu link do Hotmart tá na descrição também, todos os links da descrição, vocês ajudam muito o canal, aí eu vou continuar trazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Então é isso, confiram aí a descrição, se vocês gostaram, deixa um like, e eu fico por aqui, qualquer dúvida, podem mandar mensagem, valeu e tchau! Tchau, 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 tchau!